Olá a todos, todas e todes, entusiastas da agricultura e curiosos por inovação. Eu sou André Toledo, um apaixonado profissional dedicado ao avanço da agricultura sustentável. Hoje, convido todos vocês para uma jornada fascinante e transformadora, explorando as estratégias integradas de hidroponia, aquaponia e cultivo livre de solo, pilares da agricultura do futuro. Antes de começarmos, peço um pequeno favor, deixem seu like. Esse gesto simples é um estímulo valioso para continuar compartilhando conhecimento e incentiva a produção de mais conteúdo como este. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum detalhe das próximas descobertas e insights sobre agricultura inovadora. Agora, algo especial para os interessados no tema. Baseado nesta série de vídeos, desenvolvi um livro completo e detalhado chamado Guia Completo para a Aquaponia em Pequena Escala. O link se encontra na descrição. Esta obra é um mergulho profundo nas técnicas da aquaponia e será um valioso recurso para quem deseja iniciar ou aprimorar seus conhecimentos neste campo. Bem, e por que deste vídeo? A resposta está na urgência de repensar nossa forma de produzir alimentos. Compreender e adotar estratégias inovadoras como hidroponia, aquaponia e cultivo livre de solo é crucial para garantir uma agricultura mais eficiente, sustentável e adaptada aos desafios futuros. Neste vídeo, vamos desvendar as vantagens dessas estratégias integradas, destacando como elas podem revolucionar a forma como produzimos alimentos. Cada detalhe que apresentaremos será um passo em direção a um futuro mais promissor para a agricultura e o meio ambiente. Portanto, convido a todos a se juntarem a nós nessa jornada de descobertas e aprendizados. Acompanhe cada etapa deste e dos próximos vídeos, pois cada conhecimento compartilhado é um passo em direção a uma agricultura mais consciente e sustentável. Preparem-se para mergulhar fundo no futuro da agricultura. O cultivo sem solo representa uma revolução na agricultura. Uma abordagem inovadora que desafia as tradições agrícolas. Neste método, as plantas crescem sem depender do solo convencional. Em vez disso, elas são nutridas por uma variedade de substratos inertes que oferecem suporte e mantêm os níveis de umidade ideais. Ligados a esses substratos, estão sistemas de irrigação sofisticados que fornecem diretamente às raízes das plantas soluções ricas em nutrientes. Essa técnica, conhecida como hidroponia, tem demonstrado uma eficiência notável e traz consigo vantagens significativas. Uma das principais vantagens da hidroponia é a capacidade de controlar com precisão o ambiente das plantas. Isso permite otimizar o crescimento, garantindo que as condições sejam ideais para o desenvolvimento saudável das culturas. Além disso, a ausência de solo elimina muitos problemas associados a doenças do solo e permite o cultivo em áreas onde a terra é escassa ou de qualidade inferior. Outro ponto forte é a economia de recursos hídricos. Com sistemas de irrigação bem projetados, a hidroponia utiliza menos água do que a agricultura convencional, já que a água é reciclada e usada de maneira mais eficiente. Isso não apenas reduz o desperdício, mas também é uma consideração crucial em regiões onde a água é um recurso escasso. Além disso, a capacidade de cultivar em ambientes controlados e fechados torna a hidroponia menos suscetível a condições climáticas extremas e flutuações sazonais. Isso significa uma produção mais estável e consistente ao longo do ano, independentemente das variações climáticas. Apesar de todas essas vantagens, a hidroponia ainda enfrenta desafios, como os altos custos iniciais de instalação e manutenção dos sistemas. No entanto, muitos acreditam que, à medida que a tecnologia avança e se torna mais acessível, o cultivo sem solo poderá desempenhar um papel crucial na segurança alimentar global, oferecendo uma maneira mais eficiente e sustentável de produzir alimentos. A escolha de adotar o cultivo sem solo é uma estratégia inteligente na batalha contra pragas e doenças que, frequentemente, têm origem no solo e ameaça as chafras agrícolas. Por meio da hidroponia, é possível controlar a propagação desses problemas, evitando o contato direto entre as plantas e um solo potencialmente contaminado. Essa medida se revela como uma barreira eficaz, impedindo que doenças se espalhem e afetem a produção. Além disso, os substratos utilizados na hidroponia, por serem livres de solo, podem ser esterilizados e reutilizados. Essa prática não apenas reduz o desperdício, mas também contribui para um ciclo de produção mais sustentável. Ao reciclar os substratos, as operações agrícolas intensivas encontram uma maneira eficiente de gerenciar recursos, promovendo a eficiência e a resiliência do sistema de cultivo. A capacidade de eliminar ou minimizar a exposição das plantas a possíveis patógenos do solo é um dos grandes trunfos da hidroponia. Isso não apenas protege as plantas de doenças, mas também reduz a dependência de agrotóxicos e outros produtos químicos agressivos, tornando a produção mais segura tanto para agricultores quanto para os consumidores. Essa abordagem, focada na prevenção de problemas associados ao solo, não apenas salvaguarda as colheitas presentes, mas também contribui para a construção de um ambiente agrícola mais sustentável e resiliente a longo prazo. Ao adotar métodos como a hidroponia, a agricultura avança para um modelo mais inteligente e consciente, minimizando os riscos e maximizando a eficiência na produção de alimentos. Os substratos utilizados na agricultura sem solo têm se mostrado consistentemente superiores às propriedades do solo convencional. Especialmente no que se diz respeito à retenção de água e a oxigenação das raízes das plantas. Essa abordagem concede aos agricultores um controle minucioso sobre os elementos que impactam o crescimento das plantas, resultando em colheitas abundantes e de alta qualidade. Além disso, a gestão dos nutrientes nas raízes das plantas é aprimorada, gerando colheitas mais uniformes e saudáveis. É importante destacar que os sistemas de cultivo sem solo consomem apenas uma fração da água necessária na agricultura tradicional baseada em solo. Isso ocorre devido à recirculação das soluções nutritivas e à redução das perdas por evaporação e lixiviação. Esse uso mais eficiente da água é não apenas economicamente vantajoso, mas também um passo crucial em direção à sustentabilidade ambiental. Essa prática moderna de cultivo permite um gerenciamento mais preciso dos recursos hídricos e nutricionais, otimizando o crescimento das plantas. A capacidade de oferecer às plantas condições ideais para o seu desenvolvimento resulta em uma colheita mais consistente, minimizando as variações na produção. Como resultado, os agricultores têm a oportunidade de garantir uma oferta estável de alimentos, mesmo em condições desafiadoras ou em tempos de condições climáticas extremas. A evolução para sistemas de cultivo sem solo não apenas oferece benefícios imediatos em termos de produtividade e eficiência, mas também apresenta uma via promissora para a agricultura mais sustentável, capaz de atender às demandas futuras por alimentos de maneira mais eficiente e responsável. A transição para o cultivo sem solo é impulsionada por quatro motivações fundamentais, cada uma contribuindo para sua crescente adoção e desenvolvimento. Em primeiro lugar, a busca por condições estéreis visa mitigar a incidência de doenças e patógenos do solo, criando um ambiente de cultivo livre de potenciais ameaças à saúde das plantas. Essa medida preventiva se destaca como um dos principais benefícios dessa abordagem, garantindo a saúde e a robustez das colheitas. Em seguida, a capacidade de otimizar as condições de crescimento é um fator crucial para alcançar rendimentos mais altos. A precisão no controle das variáveis como nutrientes, umidade e temperatura permite que as plantas atinjam seu potencial máximo de crescimento, resultando em colheitas mais abundantes e consistentes. Outro ponto fundamental é o uso mais eficiente de recursos essenciais, como água e fertilizantes. A hidroponia e outras formas de cultivo sem solo permite uma gestão cuidadosa desses recursos, reduzindo significativamente o desperdício e garantindo que sejam utilizados de maneira mais eficaz. Isso não apenas beneficia os agricultores em termos de custos, mas também é uma resposta crucial às preocupações globais com a escassez de água e a sustentabilidade agrícola. Por fim, a capacidade de praticar a agricultura mesmo em áreas onde o solo é inadequado é uma vantagem enorme. Isso abre possibilidade para cultivos em ambientes urbanos, desérticos ou locais com solo de baixa qualidade, ampliando as oportunidades de produção agrícola em locais antes considerados inviáveis. À medida que cresce a demanda por alimentos produzidos de forma orgânica e sustentável, a pesquisa e o desenvolvimento de métodos de cultivo sem solo também aumentam. Esses métodos oferecem a promessa de reduzir a dependência de agrotóxicos e fertilizantes químicos, atendendo a crescente preferência por alimentos livres de produtos químicos e práticas agrícolas mais ecologicamente responsáveis. Essa evolução na agricultura não apenas busca atender as demandas do presente, mas também promete um futuro mais saudável e sustentável para a produção de alimentos. A preocupação central para a sustentabilidade na agricultura é a excessiva dependência de fertilizantes químicos sintéticos. Esses nutrientes, embora sejam essenciais para o crescimento das plantas, são dispendiosos e muitas vezes derivados de processos que impactam negativamente o meio ambiente, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa. A hidroponia, apesar de sua gestão complexa e custos iniciais, destaca-se por uma eficiência no uso da água e nutrientes, por meio da circulação e oxigenação da água. O sistema emprega eletricidade, eliminando a necessidade de arar o solo e promovendo maior sustentabilidade ao longo do tempo. Esse método não apenas reduz o desperdício de recursos, mas também oferece o controle mais preciso sobre o fornecimento de nutrientes nas plantas, resultando em colheitas mais saudáveis e consistentes. Além disso, a aquaponia, apesar de suas limitações, surge como uma alternativa promissora. Esse sistema é integrado ao cultivo de plantas com a criação de peixes, criando um ciclo fechado em que os resíduos dos peixes fornecem nutrientes para as plantas, reduzindo ou até eliminando a necessidade de fertilizantes químicos. Esse método não apenas oferece uma produção mais sustentável, mas também promove a simbiose entre diferentes elementos do sistema, resultando em um ciclo mais equilibrado e eficiente. Ambas as abordagens, hidroponia e aquaponia, representam passos significativos em direção a uma agricultura mais sustentável, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos prejudiciais ao meio ambiente. A busca por métodos que reduzem os impactos ambientais, enquanto garantem uma produção alimentar saudável e eficiente, é fundamental para enfrentar os desafios atuais da agricultura e promover um futuro mais sustentável para o setor. E chegamos ao fim desse vídeo. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo a este vídeo. Se acharem as informações valiosas, compartilhem com amigos e familiares. A disseminação do conhecimento é fundamental para construirmos juntos um futuro mais sustentável. Não percam o próximo vídeo, que vai aparecer aqui na tela. Até breve e... Tchau, tchau.